Eu vou te entregar o ouro nesse vídeo, então já curte, se você é novo por aqui já se inscreve. Eu vou começar pela parte que já funciona, pela melhor parte, que é a parte que dá certo se você fizer hoje, mas hoje você já vai começar a ter resultado. Mas antes eu quero falar para você quais as vantagens que eu tive de chegar a 30k, de alcançar os resultados. A vantagem que eu tive foi que eu alcancei público que eu jamais ia alcançar, se não fosse pelo Instagram, pela estratégia que eu usei, que é uma estratégia muito simples. Qual foi as vantagens que eu tive? Alcancei esse público tipo família Sandi Júnior, da dupla Sandi Júnior, família dela, desse pessoal, através do Instagram eu consegui ter acesso através da internet. O pessoal dessa turma aqui, não sei se você lembra, Júnior e Giovanni, lembra? Se você é bebezão não lembra. Mas enfim, são tudo pessoal da mídia, pessoal famosos, cantores. Ou também que, pronto, ser seguido por conta verificada. Sendo seguido por conta verificada, vou dar um exemplo aqui. Essa aqui que é atriz, também é promotora, sei lá como é que fala. Esse pessoal aí de mídia que faz novela, faz filme. Compositores, tipo esse daqui, que compôs a música desse cara aqui, dessa turma aí. Essas são as pessoas que eu atingi, que se fosse, eu tô falando de pessoas que estavam longe do meu alcance, por isso que eu tô mostrando, tá? São pessoas que estavam longe do meu alcance, se não fosse o Instagram eu nunca alcançava, beleza? Contas, tipo acima de 7 milhões de seguidores, como a conta da Ana Rickman, não sei se ela tá batendo isso, recebi um comentário dela. Sabe esse tipo de coisa? Beleza? E outras coisas, tá? Outros famosos, que se eu for lembrando eu vou colocando aí, a do Pavorou lá, a do Pavorou do Ratinho, o famoso Bede Anjo. Deixa eu ver se eu lembro, se eu for lembrando eu vou colocando aí. Ok, esse pessoal aí eu atingi, alcancei, simplesmente porque eu fiz o que eu vou te falar agora. Primeiramente você tem que colocar a sua conta, o seu perfil, você tem que colocar a sua conta como conta comercial. Aí quando você coloca conta comercial, você pode, vai aparecer para você esse botão aí, que esse botão, esse botãozinho embaixo das fotos, dos desenhos, só para esse botão. Aí você pode clicar nele e impulsionar. Aí tem as palavras-chave e tudo mais, tem aí o jeito certo de você fazer. Ok, mas isso não é segredo. O que que acontece? Você pode colocar o mínimo aí, sei lá, cinco reais, seis reais por dia, sete reais por dia. Isso vai ajudar você a alcançar as pessoas que estão interessadas no seu mercado, no seu produto. Isso faz com que essas pessoas começam a te seguir. As pessoas que realmente querem aquele, como é que fala, gostam desse tipo de trabalho e vai, sabe, você tem que colocar, impulsionar um desenho, uma arte, você vai impulsionar qualquer coisa. Então essa é a parte principal. Tem gente que fala, ah, se gravar dicas, se gravar conteúdo, cresce, cara, cresce, mas cresce lento. Se eu sou sincero com você, você pode postar conteúdo todo dia, mas se você não fizer isso daí que eu te falei aí, seu Instagram, ele não cresce, ele cresce lento. Você pode também ser frequente, tá, postar pelo menos o mínimo, né, três vezes por semana. Se você poder postar todo dia é melhor ainda. Beleza? E as palavras, as hashtags certas também, é bom você usar. Cara, mas é isso aí. Simples assim, tá. E organiza todo o seu perfil bonitinho, colocando depoimentos, colocando, é... Organize lá. Porque o seu Instagram é sua casa, é sua loja. Você precisa organizar direitinho. Cara, essa é a dica de hoje. Então se você quiser, é... Vai lá no meu Instagram, vou colocar aí, você vai lá nessa parte que tá de famosos e clica lá e você vai ver o que eu posto, deixo lá fixo as pessoas que... Alguns clientes e pessoas também famosas. Eu fiz uma... Uma pasta lá só de famosos. Beleza? Então clica lá pra você ver. E segue meu perfil pra você acompanhar as dicas lá também. Em termos de tudo que eu faço, eu posto lá também. Tamo junto? É isso aí. Valeu!